É pra tocar de eu, pra te, pra te Que eu fui abrir o áudio dela no rio Que eu fui abrir o áudio dela no rio Prostituto, nova curva, não vale nada Que de cana e só chamada, rejuçada E de patrícula, mais profissional, seu monstro Que de cana e só chamada, não abre a Hoje a gente larga Que de cana e só chamada, na mata morada A dor e a garada, esperando, a esteca A mata, que de cana e só chamada A mata, que de cana e só chamada Que de cana e só chamada, esperando, a esteca A mata, que de cana e só chamada 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 Não dorme não que eu tô chegando e vai Esse aí é DJ Patrick Máximo Oficial Estilo francilista, campeão novos da Robb Pega essa aí, ó Ai, minha boca do coração Ah, ah, é minha cidade, é meu amor Eu sou a César, eu sou a César Eu sou a César, eu sou a César Eu sou a César Eu sou a César